Boa tarde a todos, ligados aqui na página da LNF, sejam bem-vindos a mais um quadro Bate-Papo com o Ídolo e dessa vez com ele, o atual campeão da Liga Nacional de Futsal, foi campeão como pato, continua no pato também esse ano, Sérgio Lacerda. Lacerda, primeiramente seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite para participar do Bate-Papo com o Ídolo. Muito obrigado pela oportunidade, estamos à disposição de você para a gente conversar e falar não só do pato, mas também sobre o futsal. Com certeza, a nossa modalidade é o que a gente quer representar, fortalecer cada vez mais o nosso esporte, a nossa modalidade como o professor falou. Lacerda, vamos começar lá do início, vamos voltar, falar um pouquinho do Lacerda, como que o Lacerda iniciou esse contato com o futsal até chegar a ser treinador de futsal. Sei que é uma caminhada longa aí, mas tentar resumir algumas palavras para o pessoal também saber a sua origem, como que você veio chegar aqui. É assim, a gente começou na realidade, eu sou nascido e criado em Florianópolis, a base minha foi feita toda em Florianópolis, eu sou filho de esportista, meu pai também jogou bola, jogou, não correu não só, ele jogou. E a gente, felizmente, teve uma infância assim, no meio do esporte, eu jogava até os 18, 19 anos, jogava os dois, campo e salão. Quando chegou com 20 anos, eu tive que meio que, o salão me propiciou mais, eu acho que assim, eu tinha mais oportunidades em relação à minha faculdade, e propiciava de estudar também o campo, né, oportunidade, eu treinava no Havaí e jogava na época no banco, no BESC, banco do estado lá, foi a base toda. Fui até a categoria adulto, depois eu desloquei para Joinvilha, a equipe da Tigre, na época, tudo de conexões, né, fizeram uma equipe forte, o Sérgio Ferretti, teram uma oportunidade, aí é que eu comecei o salão, né, aí eu viver do salão, né, a gente, Santa Catarina, o futsal, hoje caiu um pouco, jogos abertos, mas mesmo assim, sempre, as prefeituras não deram muito ênfase, aí eu desloquei de Florianópolis, a convite lá da Tigre, o próprio Ferretti, eu fui e fiquei três anos na Tigre de Joinvilha, aí depois eu comecei a caminhada, né, joguei, joguei na Enxuta, joguei na Estadinha, joguei no Perdigão, tive a oportunidade uma época também para fora do país, né, para a Espanha, mas já em final de carreira, já, né, e a minha carreira, praticamente joguei Paraná, Rio Grande do Sul e algumas equipes também, e a gente foi até o ano em 2001, 2002, né, ali a gente estava praticamente ainda, estava com 37 para 38, mas ainda a gente se cuida mais no final, né, a gente teve sempre um laxo físico muito bom, organicamente forte, eu consegui bem até os 36, 37 anos, a gente já teve o convite de, um ano antes de eu começar realmente, tive o convite de ir para o Unisur, tinha o Unisur, não era Tubarão, era Florianópolis, que é assim hoje que não é mais treinador, na oportunidade, me convidou ele, o Chico Liste, teria a oportunidade de eu iniciar com eles lá, né, como na carreira do treinador, mas eu na oportunidade, eu ainda me sentia à vontade e bem para jogar, eu continuei mais esse ano, foi 2001, 2002, e já estava jogando em Ceara, que era do lado onde a minha esposa, né, família de Concórdia, no caso, um pouco Concórdia, um pouco Chapecó, eu parei justamente em Ceara, na oportunidade, a gente começou a temporada, né, e a equipe começou a ter alguns resultados ruins, né, na oportunidade, aí eles me convidaram para pegar a equipe no lugar do, na época do treinador, né, e a gente, aí, começou, né, a mais diretamente, aí a gente passou por várias equipes, aí passei, comecei em Ceara, fui a Curitibano, a gente teve já a equipe do Paraná, a gente teve no Foz do Iguaçu, né, teve em Floripo, no Futsal, teve na Portiana, no Grande Sul, teve em Itapejara, teve em Lajeado, né, teve em Pato, voltou depois, né, para Pato também, em 2006, enfim, é praticamente mais de 15 anos que a gente está na categoria adulto, né, é nessa caminhada aí que a gente sabe, todo dia a gente está aprendendo, eu, particularmente, eu vejo assim, que a gente teve, né, um começo, meio e fim, eu acho que isso é importante, a gente começou, claro, como jogador ajuda, com bastante coisas que acontecem no dia a dia comigo, mas eu vejo assim, eu também, né, tive equipes pequenas, com poder aquisitivo de jogadores, passei, acho que todas, tem muita coisa para passar, ainda aprender, mas assim, eu sempre agradeço, né, com quem trabalhou comigo, né, os dirigentes e, propriamente, também os atletas, que são as pessoas mais ligadas ao jogo, né, e a gente teve a oportunidade, eu acho, de conviver com tudo de bom que o futsal, né, propiciou para nós, né, essa caminhada, a gente sabe que não é fácil, como eu falei, a gente pega equipes com estrutura, equipes com menos, mas, eu acho que cada equipe que a gente, não só como treinador, como jogador, a gente conseguiu, né, deixar as portas abertas e a gente ter tido um aprendizado com eles também, em relação ao uso que a gente é, é muito em função de quem a gente conviveu também. Legal, e fazendo esse comparativo, assim, na série, você diz, quem foi mais vitorioso, o Lacerda jogador ou o Lacerda treinador? Ah, eu acho que sempre, porque, assim, a gente, é, falar da gente como jogador é meio, eu sempre falo, assim, aprendi com o falecido, quem é bom não fala de si, né, os outros falam da gente, né, então, assim, é muito complicado dar uma leitura da sua pessoa, mas eu vejo, assim, a gente, tive a oportunidade, como eu te falei, de jogar até, mais assim, uns anos, eu acho que, assim, foi muito bom eu ter convido com a geração dos anos 70, final ali, 76, eu comecei, né, que era da bola pesada, né, eu acho que a gente não pode ficar fazendo comparações, né, do jogo, também dos atletas daquela época, mas era um jogo diferente, eu tive a oportunidade, anos 70, 80 e 90, né, anos 80, categoria juvenil, que a gente em Santa Catarina sempre teve um destaque, né, até a categoria juvenil sempre teve um destaque na categoria, depois a gente já foi para o adulto, sempre fala assim, a gente era pivô e virou beck, mudou, né, que mudou até, assim, os treinadores começaram até pela evolução do jogo, enfim, eu despertei alguma situação em relação ao jogo e foram me adaptando à função, então, é assim, é claro que, como é hoje o momento, a gente, das conquistas ratificam o que a gente faz, né, mas eu não posso me queixar como atlético em tudo que tinha que ganhar, né, eu acho que a gente, com a ajuda de companheiros, é claro, com quem eu trabalhei, mas a gente ganhou campeonato estadual de Santa Catarina, categoria de base, 4, 3, 4 anos, ganhou jogos abertos várias vezes, ganhou estadual, é, Taça Brasil, jogando a Sadia, entendeu, na prova perigão a gente teve a oportunidade de jogar também, na enxuta também, então, eu vejo assim, cada época tem a sua época, mas eu posso só agradecer em função disso, agora como treinador, como eu falei, eu tive a oportunidade e a felicidade de passar por várias etapas, né, a gente foi feito o vestibular, mas ter começado lá, né, com a equipe, menos orçamentos, já fui em equipes com mais orçamento, né, então, a faculdade de futsal, graças, felizmente eu tô passando cada momento, que eu acho que isso é um aprendizado e faz diferença pra que a gente, né, esteja preparado pras situações, né, que vão acontecer no dia a dia, enfim, nos jogos também. Legal, e agora já, querendo ou não, a gente fala do Lacerda, a gente tem que falar do Pato também, né, que tem uma ligação muito forte, qual foi o primeiro contato com o Pato lá em 2006 ainda, como que foi essa tua vinda pra Pato Branco, quem te trouxe, digamos assim, pra Pato Branco, né, e o que que você sentiu daquela época, naquele momento ainda lá em 2006? Assim, eu tava, eu tinha, praticamente tava começando, né, três, três anos, quatro anos tava no Rio Grande do Sul, a gente vinha numa boa performance no Campeonato Estadual, na época tinha UBRA, tinha equipes, mas a gente sempre, né, beliscando, fazendo bons jogos, né, na oportunidade, tinha boa equipe, alguns jogadores até hoje tão jogando em grandes equipes, né, que ajudou também, é claro. Na oportunidade, em 2005, eu fiz um bom trabalho no Tapejara, né, e quem me convidou pra vir pra cá, na oportunidade, primeira pessoa, foi o primeiro contato, foi na oportunidade foi com o professor, né, hoje não está mais na, ainda, mas é um amigo, né, que a gente conseguiu, né, foi o Eliseu Bertelli, né, ele é que me trouxe a primeira vez pra cá em 2006, né, ele também fazia, era, além da empresa, onde ele tava à frente, ajudar o clube, patrocinar, ele também fazia parte da diretoria mais diretamente, então, primeiro o contato que teve com ele, a oportunidade foi com ele em 2006, ele que me trouxe pra cá. Agora, a segunda etapa já a gente voltou, né, em 2017, mas no final do ano também a gente teve, aí a diretoria já era outra, né, mas o primeiro contato que ele teve comigo também foi o, na pessoa do Eber, né, que também na oportunidade fazia a parte do líder, que eu acho, do clube, né, e tinha um contato com a gente, ele, na oportunidade, ele ainda tava no, na equipe do Atlântico, eles me ligaram, mas não poderia sair naquele momento, né, depois, como houve uma situação lá de eu deixar o clube, daí houve a facilidade de eu poder regressar, né, à equipe do Pátio. Legal, e essa questão de ter esse contato em 2006, né, vamos dizer assim, com o Lavardinha principalmente, né, você teve ele como atleta em 2006 e aí quando você retorna em 2017 ele era o presidente da equipe, né, o que que isso ajudou, o que que isso facilitou, né, nessa aproximação e principalmente que ali você teve quatro jogos, né, chegou na semifinal do Paranaense pra conseguir erguer o título, o que que é essa aproximação, esse relacionamento com o Lavardinha também ajudou nesse processo? Eu acho que assim, eu penso que ajuda porque o Lavardinha tem a, nós, todos nós somos pessoas que temos desdefeitos, né, e ele não foge disso também, como profissional, como atleta, enfim, hoje como dirigente, mas ele tem uma coisa que o esporte requer, né, ele coloca algo no coração e tem na raiz o esporte, então a gente não é diferente, eu acho que nesse sentido muito parecido, né, e acho que fica fácil, né, por isso que assim, eu sempre falo aqui, não tirando o mérito de ninguém, mas eu escuto todo mundo, eu aprendi isso com o Pelé aí como treinador, entre escutar, concordar e fazer, há distância muito grande, né, mas ele é obrigado a escutar e escuto todo mundo, né, e o Lavardinha é uma pessoa assim que a gente, né, é, falar dele como atleta, ele foi meu atleta, jogou contra mim, né, eu já tava, eu sou um pouco mais velho que ele, né, mas a pessoa dele é que facilitou muito, porque eu não falei, ele é uma pessoa que vence isso aqui porque nasceu nisso aqui como eu, né, no esporte, na minha família, como eu falei pra vocês, é um cara que tem o Sainz, então ele sente dia-a-dia, o time é assim, o clube é assim e o treinador é assim também, então facilitou e facilitou bastante nesse sentido porque é um cara que eu falo com ele, é o, como eu falei, eu escuto todo mundo, mas é o cara que eu falo mais da parte de jogo, né, porque eu sei que eu vou escutar também e ele vai me escutar aí, né, tem as coisas pra serem filtradas, mas vai me, não vai falar o que eu quero escutar, vai falar aquilo que ele, dá uma análise dele pra gente ter algum proveito em relação a uma análise, né, então claro que foi importante e a gente tem que ressaltar também assim, a volta, né, eu ter já, já ter tido o, vou dizer em passado, mas ter trabalho há dois anos aqui, 2006 e 2007, e uma oportunidade de a gente ter vencido, né, a gente deixou um legado aqui, né, uma coisa boa, então facilitou bastante, né, porque queira ou não queira, a gente sabe como é que, apesar de muita gente analisar o trabalho e ver o que a gente faz, você ganha, você ratifica aquilo que é feito, né, então facilitou bastante, a gente, né, veio, eu tinha interesse também porque a gente tem que se sentir bem um trabalho, né, não é, ah, aqui a gente é amiguinho, né, coisa, eu acho que não, claro que o importante é o resultado, mas eu me sinto bem, né, eu acho que sempre eu falo quem trabalha comigo, quem faz o local é quem chega, né, mas a gente, até por esse fato do ganho, né, a gente ter ganho, juntamente com o grupo, 2006 e 2007, é uma coisa que ajudou. Outra coisa também que não encaixa, né, eu nunca escondi isso, a gente chegou num momento difícil, mas muito mais fora da quadra, né, e por isso eu vejo assim, o cara não é seu treinador treinador, tem um treinador, uma amiga aí que diz assim, treinador, um é, treina mais um pouquinho disso, um treina isso, um treina aquilo, mas é quase todo mundo a mesma coisa porque não tem, né, hoje a gente na realidade é mais administrador de pessoas, né, a gente, se a gente for ver assim, eu penso assim, não que a gente não tenha que evoluir tecnicamente, taticamente, estratégia de jogo, enfim, aprender, eu acho que a gente tá aprendendo todo dia, né, mas isso aí eu acho que é fundamental hoje em dia, não é só no esporte, mas no esporte, a gente tem uma boa leitura em relação a quem trabalha consigo, então eu, na minha vinda ali, isso facilitou muito, pelo momento que vivi o clube, né, porque não é fácil também pegar o clube e vai na semifinal, né, eles com aquela imagem, a Alacena veio, porque foi um campeão, é campeão, mas eu gosto de ressaltar assim, facilitou porque eu conhecia, né, o Lavada, conheci alguns, principalmente na diretoria, e tinha o legado de ter ganho, então havia assim, ó, a Alacena chegou, facilitou confiança também, né, facilitou muita gente, a gente, o pessoal que tava ali, os atletas também, o respeito por tudo isso, né, e no momento, como eu falei assim, que a gente não mexeu muita coisa, né, tem que ressaltar também o trabalho, tava pronto, o trabalho do março, né, trabalho bem feito, claro que dentro da minha visão de jogo, né, algumas coisas que eu vejo assim, que a gente via, que não era nem a parte de quadra, é como eu falei, ainda tinha uma parte mais de envolvimento de dia a dia, que eu acho que tinha que mudar, que a gente não fez milagre, né, deu sequência ao trabalho que tinha sido bem feito, mas esse, o dia a dia mudou um pouquinho, então, claro que o Lavada é uma peça fundamental, eu acho assim, né, dentro do contexto, há muita, né, a gente sabe que o pessoal, há divergências como em todo lugar, né, mas eu volto a ressaltar, esse jogo, o esporte, o cara tem que ter razão, tem que ter, né, a gente saber, né, distinguir o que é melhor pro clube, pro time, enfim, mas a, eu acho que é qualquer que gosta, né, mas o esporte, que a gente transpassa emoção, né, pras pessoas, muda, né, não tá chorando aqui, mancada, ou tá vibrando, enfim, se o cara não botar algo no coração e o Lavada é uma pessoa, e eu também, me acredito que seja assim também, eu acho que isso aí é uma sinergia que se combinou também. Legal, obrigado Lacerda. Você que tá chegando agora, nós estamos com o quadro Bate-Papo com o Ídolo, né, hoje recebendo aqui o Lacerda, treinador atual do Pato Futsal e também atual campeão da Liga Nacional 2018. Nós vamos agora pra algumas perguntas, né, o pessoal da Liga postou pra vir perguntas da torcida, né, então nós vamos tentar fazer uma seleção pra que a gente contemple todo mundo, né, então vamos a algumas perguntas da torcida, Lacerda. A atmosfera da torcida em Pato Branco é muito bacana, você utiliza essa força vindo da arquibancada de alguma forma na sua preleção aos jogadores? Assim, Renan, eu sempre comento com eles, né, assim, a importância que o cara tem que dar ao dia, né, a isso tudo que é criado, e com certeza a gente sempre fala, não só na torcida, a torcida faz parte dos familiares também, né, e uma coisa que eu sempre toco no assunto é dar valor a isso, né, que não é todo lugar, né, se a gente sabe que a torcida é consequência de um time na quadra, né, o time vibrante e a torcida vibrante, que o resultado é importante também, mas é com certeza a gente toca assim no assunto e dando sempre, não é que a torcida vibrando, é muito em função do que a gente faz ou deixa de fazer na quadra, então é um fator que a gente sempre menciona e principalmente também esse lado, que a torcida, os familiares fazem parte da torcida, né, então não é o ganhar só, perder, é tudo, dá valor àquele momento vivido não só por eles, mas como quem tá na arquibancada também. Legal, mais uma pergunta aqui, como está sendo trabalhar nessa ascensão do Pato, que no seu comando já conquistou o Campeonato Paranaense, Taça Brasil, Liga Nacional e também a Liga Sul? Eu acho que assim, é um momento importante que a gente sabe que conquistou, eu sempre falo pra eles assim, eu trabalho aqui, a gente tem que saber como é que ganha o jogo e como é que perde o jogo, a partir desse momento, a gente começa, eu penso assim, a realmente crescer como profissional, eles como atleta também tem que saber, a partir do momento que não sabe como ganhou, vai ficar naquele ganho ali e como tu perde a mesma coisa, vai ficar pra trás, né, e eu acho que assim, a gente sabe, é um momento bom, eu vejo assim, mas que a gente sabe como é que ganhou, eu sei como é que foi o ganho dos campeonatos ano passado, como é que foi ganho em 2006, acho que por isso voltei e tô aqui, né, não ganhou sozinho, né, a somatória, eu acho, de fatores que levou a gente a ganhar no passado, um cachorro no momento certo, todo mundo trabalhou, né, mas eu sempre falo, o segundo colocado também trabalhou, fez um bom trabalho, né, e a gente, infelizmente, um só ganha de 19, né, então, eu acho que é o momento, eu acho que é o único e importante, e assim, é o que eu brigo muito, o que foi feito ano passado, dificilmente outra equipe vai fazer, é o que a gente vai fazer, né, o encaixe das coisas aconteceram, ainda mais que é a primeira vez, né, como foi a primeira vez com o Pato, ninguém vai esquecer mais, né, então ele não pode, eu vejo assim, fazer comparações, mas eu vejo assim que, uma coisa que eu sempre comento com eles, a gente tem que saber como que ganhou, por que que eu falo isso assim, porque o que eu brigo hoje aqui é pela estrutura que nós vamos deixar depois desse ganho, que isso aí vai ser fundamental para que a gente sonhe em ganhar outra vez, né, porque a gente ganhou do segundo ano de liga, com coisas erradas fora da quadra, dentro da quadra também, então assim, a gente tem que saber disso, então tem que, eu acho que a estrutura nossa melhorou muito em relação a 2006, né, isso aí é notório, todos nós evoluímos, o pessoal, né, que hoje administra o clube, né, de uma maneira diferente, mas tem muita coisa a ser melhorada, né, a gente sabe aí, quem tem experiência, trabalha no meio também, vocês aí, que equipes aí que investiram 15 anos para depois ganhar uma liga, ganhar uma taça Brasil, né, então enfim, e eles passo a passo melhorando e dando estrutura de trabalho e ganhar, então a gente não pode só lembrar que ganhou uma liga e ganhou outra coisa, se a gente quer sonhar e ganhar outra vez, né, se não for esse ano que vem, enfim, se não for com o Laceda, meu treinador, mas se a gente não pensar nisso e não deixar uma estrutura aqui para quem vier, eu acho que dificilmente o pato, né, vai manter esse padrão, né, esse DNA, para provar que tem DNA de campeão, né, mas DNA de campeão é o trabalho, é a organização, isso aí tem que ter, né, eles sempre mencionam também outra coisa, para ter organização, é disciplina, não precisa ter dinheiro, né, então basta as pessoas que estão envolvidas na causa, no processo, no projeto, terem isso com eles e eu acho que é importante sim a gente fazer parte desse processo, mas eu nunca esqueço disso, eu sei como é que o grupo, todos nós ganhamos a Taça Brasil, como é que foi ganho estadual o outro ano e eu dou muito valor a isso, mas não esqueço também aquelas coisas que faltaram, né, para a gente fazer que às vezes deixa de ser desapercebido porque a gente venceu. Legal, e às vezes até é mais difícil você manter no topo do que chegar lá, né, com certeza, por isso que você falou a questão da estrutura, de melhorar sempre para em busca de um resultado. Com certeza é mais difícil. Legal, e aproveitando, falando da Liga do ano passado, Lacerda, tem uma pergunta também, qual foi o momento que você sentiu que o Pato estava pronto para ganhar a Liga? Quando você percebeu durante o ano que falou, não, o elenco está encaixado, a gente pode brigar. Eu vou dizer para mim, se eu disser que tem um momento, para mim, é mentira, é um momento que nós ganhamos a Liga, porque a gente, depois da conta que a gente está fazendo, não, a gente sentia ali, e eu, tá, às vezes assim, não teve esse momento, quando acabou o jogo lá, faltava três segundas, podíamos ter perdido, com um grande adversário, então, eu acho assim, as coisas foram se encaixando, né, né, por isso que eu falo assim, hoje se comenta alguma coisa do time atual, do jogador, e a gente tem que comentar com critérios e com coerência em cima da análise do jogador, do time como está jogando, né. Por que que eu falo isso assim? Porque ano passado, e a atleta, as nossas que terminaram, o ano muito bem, dá um exemplo assim, o El, né, eu não ano muito bem, a gente já conhecia de Jaraguá, tinha trabalhado comigo, mas no começo do ano, era um atleta que tinha jogando pouco, e o caso, o Roberto machucou, o Keiko saiu, e o El teve mais espaço, né, do que eu normalmente estava tendo, e a gente, e as coisas foram acontecendo, a formação que não era a primeira, mas depois, inconscientemente, não foi mágica, as coisas se encaixaram, o Barão achou três jogadores que tinham movimento, ele pensava, o jogador do passe, e as coisas foram acontecendo, então eu vejo assim, uma coisa é certa, pessoas envolvidas na causa, tinha problemas no ambiente, tem, esse negócio de dizer que, ah, tudo certinho, é mentira, né, não é, quem está no esporte sabe disso, mas assim, as coisas se encaixaram, como que eu digo assim, havia um respeito muito grande deles, entre eles, e eles acreditarem na mentira do treinador, eu sempre falo pra eles, não adianta vir com a maior fórmula mágica, e isso e aquilo, se o cara não acreditar, e não está, e não é só em mim, é no preparador físico, entre eles, né, ter um respeito entre eles, a lealdade, eu acho que as coisas, é, né, começam por aí, eu acho que isso aí sobrou pra nós no ano passado, havia um respeito muito grande, eu, a maneira de trabalhar, não sei se é melhor, mas, como, sou um cara que dou a liberdade de cada um na sua função, expor a sua, né, a sua, a sua alegria, o seu descontentamento, a sua opinião, e a gente conseguiu, né, justamente assim, coroar, né, porque foi feito bons trabalhos de outras equipes, mas coroar com o título, né, que é sempre importante. Legal, e falando sobre o título, né, além do título, você foi eleito o melhor treinador da LNF 2018, né, a responsabilidade tem sido maior devido a esse posto, o peso de ser, ter sido campeão, ter sido eleito o melhor treinador? Eu acho que peso só em relação a quem, né, vê o Lacerda como, eu acho que foi um prêmio, né, ratificado muito em relação ao nosso ganho, é como eu te falei, porque, e é importante a gente ganhar, porque daí fica, né, marcado, né, uma coisa que fica marcado, mas, assim, eu não acredito ao melhor treinador, né, eu acho que a gente, já vem uma caminhada longa, como eu te falei, assim, fazendo bons trabalhos, e a gente sabe que, não é só no Brasil, quando você ganha, você entra em destaque, então, assim, eu vejo como, é uma coisa, hoje, né, principalmente para aqueles que acompanham o Lacerda e que deram esse, a conotação do melhor, eu tenho um compromisso maior ainda, né, para aqueles que não conhecem a gente, porque a gente foi lembrado como um melhor de uma liga, né, que é a liga mais difícil do Brasil, na Taça Brasil, que foi muito difícil, e sempre boas equipes, então, claro que é, né, e isso aí a gente faz um dia a dia, né, com atleta, eu sempre falo, não é o trabalho do Lacerda, o meu trabalho, é, e quem trabalha com a gente sabe, é muita infusão do grupo, eu acho que é o dia a dia, eu não acredito no jogo, acredito no dia a dia, o melhor dia tem que ser hoje e amanhã é consequência, então, claro que é, com certeza, a gente tem um compromisso muito grande, principalmente com aqueles que viram a gente como o melhor. Legal, além do Lacerda, né, a comissão técnica também está junto contigo nessa caminhada vitoriosa, né, desde o Iria, o Docica, o Duda, o Tomate, esse ano o Iria, que entrou também, né, e aí vem a pergunta, então, qual que é o segredo dessa comissão técnica vitoriosa, né, como que vocês fazem essa gestão da comissão? Eu posso dizer assim, eles não são os melhores na função deles, tá, eu também, né, mas são pessoas, gente como a gente, eu falo assim, com defeitos na profissão como na função, né, com as limitações, mas tu encontrar pessoas boas, tu pegar o profissional do teu lado competente e bom, né, é muito bom, às vezes eu comento até com o atleta assim, ah, o cara é bom demais, mas tu nasceu pra ser bom, né, e acho que a gente feliz, a gente, infelizmente, a gente não é porque ganhou, não, a gente tem boas pessoas de índole, o pessoal é companheiro, sabe respeitar a limitação, de cada um, tem problemas, tem supervisor melhor do que o nosso, tem, tem empreendedor melhor do que o nosso, tem, né, mas assim, quem tá aqui ou entre nós, né, a gente sabe que, assim, há um respeito muito grande, eu vejo a outra coisa assim, uma liberdade de ir e vir, não é só de mim, não, é assim, às vezes o próprio, quem tá acima de nós, né, eu diz diretoria, mas é lavada, todos eles ali, há uma, aí é negócio, mas eu sempre falo assim, não pode agir com o coração, mas aqui o Padre tem um lado bom, que às vezes algumas situações, quem tá acima da gente, né, age com o coração, pra ser analisado alguns pontos, né, não é aquela, aquela coisa muito metódica, enfim, e eu acho que às vezes no esporte tem que ser assim, então é uma coisa assim que a gente só chegou onde chegou também por causa disso, porque são pessoas que estão com defeitos, como eu falei, não são pessoas mais certas do mundo, cometem erros também, mas pessoas boas, pessoas, ser humano, todos eles, podem ter suas limitações, volto a avisar, não são as melhores, porque a gente trabalhou com várias pessoas, né, na mesma função, mas gente como a gente, eu acho que isso aí é um fator determinante também no processo das vitórias do ano passado. Legal. Falando um pouquinho em 2019 agora, Alacerno, nós temos seis times da Liga no Campeonato Paranaense, né, e hoje o Pato é líder também do campeonato. É o estadual mais disputado do Brasil, na sua opinião? Com certeza. E o que você atribui a essa liderança do Pato, né, qual que é a, o que que isso motiva, né, ajuda o Pato também em estar líder do campeonato mais disputado do Brasil, estadual? A gente tá conseguindo mesmo, né, não vou aqui justificar a não produção melhor por causa disso, né, porque os outros adversários também tem esse problema também. É muito jovem, né, a gente pouco treina, né, pouco treinando, corrige pouco, tudo, né, enfim. Mas assim, eu vejo que elas que tá conseguindo mesmo, ó, estamos sem seis atletas. E já há um bom tempo, é o ano todo, volta dois, mas machuca dois. Então, é, o que faz ter um pouquinho mais de organização, é, a parte trática que tá um pouquinho mais organizada é a repetição, né, tu tá convivendo, tá trabalhando junto, enfim. E a gente, principalmente aqueles que ficaram no passado, né, que ficaram cinco ou seis, são atletas que estão nessa, sem ser um neguinho ali, né, o Henrique jogou um pouco, Maria, como você chama, os demais estão machucados há bastante tempo. Então, aquilo que a gente tinha, essa organização de jogo, a base, a base, a gente perdeu no começo, né, praticamente o Johnny também vem jogando direto, a gente, a gente perdeu. Então, é claro que, eu sempre falo assim, a plástica do jogo não vai ter sido as melhores, né, mas tu lembrar também, e eu falo pra alguns que estão acima da gente, como eu falei no negócio do Léo, a nossa equipe, até a Taça Brasil, até o não ganho, que isso não dá certo, o goleiro não chuta, o goleiro não passa, o Johnny só vai de cabeça, o outro só chuta de direita, as críticas, né, que é normal, né, mas, é, compreensíveis, mediante, não é justificar-se, desculpar, é normal, e mesmo assim, a gente tá, como você mesmo tá falando, a gente tá conseguindo manter um bom padrão, a regularidade, um campeonato mais difícil, né, não é qualquer campeonato não, eu sempre falo, tu joga contra o décimo, se tu não for, é, concentrado, fazer daquilo ali o melhor jogo, tem a melhor produção, uma média de desarme ali, 65, 70 pro jogo, tomar um gol de média, tu não ganha jogo, pode ser com, a gente teve agora, disputando um jogo fora de casa, com o Baranavaí, que decidiu uns oito minutos finais, ah, que nós estávamos sem seis, enfim, mas era o Pato, uma boa equipe, com investimento maior que o deles, jogando contra a equipe que, né, com investimento muito menor, disputando pra não cair, mas jogo muito difícil que teve entre a gente ganhar e perder, então a gente, eu acho assim, a gente tá conseguindo despertar nos atletas também, isso é uma coisa que a gente tem que exaltarzinho, é, a gasolina neles, o melhor jogo é amanhã, não tem essa de, ah, não é, tem que ser o Liga, tem que ser o Esporte TV, não é, amanhã é o melhor jogo, e felizmente a gente tá conseguindo, porque sabe que precisa disso, né, a gente precisa pra manter, né, o cara tá no jogo, tu tem que manter essa, essa, a, essa interesse deles pelo jogo, e a gente tá conseguindo, né, eu acho que é um fator, que eu tenho que ressaltar, que é importante só ver assim, ah, não, que podia ser o melhor, claro que podia, mas há uma alternância muito grande no nosso grupo, começou um, olha, aí vai pra uma recopa sem dois, já com mais três, quatro machucados, então tu não consegue, e o que fez aquela equipe lá, ter aquele padrão de jogo, aquela plástica, de jogo todo mundo gostou, foi, machucou não sei o que, machucou não sei o que, praticamente ano passado, a maioria dos jogos, era jogando em sete, oito, os oito nós, devido o máximo, né, nem pro Alaceda, não, porque a necessidade, e a via, né, a gente, de jogar com aquilo ali, e a gente foi indo, encaixou, teve, eles também acreditaram na oportunidade, e esse não é diferente, acho que a gente tá conseguindo, e eu sempre falo pro grupo, tô trabalhando, a gente tá trabalhando, pra chegar na reta final, tá todo mundo inteiro, e a gente, no ritmo da competição, envolvido com a causa, né, eu acho que vai fazer diferença pra equipe que quer chegar nessa reta final, nos campeonatos que estão aí, né, né, os campeonatos de liga, na própria Copa do Brasil, e o Campeonato Paranaense. Falando especificamente da liga também, né, agora dia 6, nós encerramos a primeira fase com o Jaraguá, qual que é a avaliação do Lacerda, da primeira fase da liga, né, do pato e também da competição como um todo? Assim, eu vejo, como eu falei pra ti, a liga é mais difícil, mas por quê? A gente já é de anos, né, quem, eu, não é, é nivelar por baixo, mas a gente, é notório que, há 10 anos atrás, não vamos, 15, 10, a liga nacional tinha equipes com poder técnico, que eu vejo, assim, de jogadores muito maiores, não eram 2, 3 atletas. A equipe tinha 8 jogadores que faziam parte da seleção brasileira, a outra tinha 6, a outra, né, com jogadores, né, não tirando mérito, quem tá hoje em seleção não é isso, mas, assim, pra quem tem um nível técnico, eu acho maior. Associado a isso, né, uma coisa, assim, que melhorou muito, as equipes tidas como menores começaram a acreditar, isso aí no Paraná também, que a estrutura de trabalho, não adianta contratar o melhor jogador, o melhor treinador, né, é dar condições às equipes pra trabalhar, né, então, assim, acho que vieram melhores profissionais em cada área, né, que foi um crescimento muito grande, atletas, como eu falei pra ti, se caiu um pouco a qualidade técnica, as comunidades de investidores começaram a ver a importância de ter um fisioterapeuta, ter um treinador de goleiro, dar uma boa alimentação, viajar um dia antes, então, não foi quatro, cinco equipes que fizeram isso, ter uma disciplina, ter uma organização, acho que cresceu muito isso em torno das equipes, isso aí unificou a maneira de todo mundo pensar, de todo mundo agir, e não é que igualou, melhorou o nível no geral, né, nesse sentido, então, equilibrou as ações, é uma disparidade que havia muito grande, havia equipes com oito atletas que, tecnicamente, já eram melhores por si, e tinham uma estrutura muito melhor que as outras, as outras, eu vejo assim, pra fazer, ter chance, sempre acharam que não era contratar também, e não vai ter como contratar por causa do poder aquisitivo, temos que dar estrutura, contratar um bom treinador, um fisioterapeuta, e aí começaram a acreditar um pouco nisso, acho que melhorou muito, o outro fator é assim, começaram a acontecer títulos, vamos dar o exemplo, nós, ano passado, a equipe tinha dois anos, equipe pequena, né, no cenário, conhecida no Paraná, porque já sempre chegava entre os quatro, sempre brigando, mas a nível de Brasil, né, pouco conhecida, mas venceu, então, opa, peraí, por que que o Pato venceu, eu não posso vencer? Vamos ver como é que, como venceram, o que é que não fizeram, né, e os grandes também, pô, o que é que a gente deixou de fazer, o que é que está acontecendo? Então, foi outro fator também, eu acho que foi bom, né, porque oportuniza todo mundo a acreditar, né, que dá para ganhar, né, e hoje, não é que está nivelado, é que aconteceu, acho que, não só isso, minha opinião é essa, talvez, né, mas os profissionais estão envolvidos aí, está todo mundo, né, querendo aprender, hoje não é só uma equipe, tem bons treinadores, acho que melhorou muito, bons preparadores físicos, né, todos os segmentos, todas as funções melhoraram muito, né, o jogador está ciente que tem que ser mais profissional, né, que não é como há 15 anos atrás, que a qualidade técnica só, a qualidade técnica só saía muito, né, sabe, porque tinha muito, né, e hoje, então, esse diferencial do acordar cedo, dormir cedo, a estrutura que é dada faz diferença, então, eu acho que é um dos fatores também que, por isso que hoje está bem equilibrada a Liga Nacional. Legal. Estamos nos aproximando agora, né, da parte final dos campeonatos, né, para o torcedor principalmente, mas acho que também para os atletas e para a comissão, é o momento esperado do ano, né, então, o que esperar do Pato, né, para esses play-offs, tanto da Liga como do Paranaense, Copa do Brasil, né, chegando em três competições, então, o que esperar do Pato nesse final de ano? O Pato vai ser diferente de como foi até agora, né, acho que a gente, a equipe, eu volto a frisar, não dá para fazer comparações da equipe do ano passado com a de 2006, eu falo para todo mundo, é não gostado do que foi feito em 2006, desse ano passado para esse ano, e não dá valor, e a quem está hoje aqui também, né, porque os títulos vão ser ganhos, disputados, e a gente ganhou, que lá ficou marcado, né, mas eu vejo assim, o Pato vai entrar, eu brigo para isso, com o time entrando com a gente, com as condições que estão entrando aí, a minha briga no dia a dia é para fazê-los acreditar, né, que esse momento decisivo, a diferença faz diferença, a organização tática faz diferença, só vontade não ganha, não, mas tem que estar envolvido com a causa, né, o corpo tem que estar preparado para responder a exigência física, a exigência técnica, tática, tem, mas eu acho que é um fator que vai fazer diferença e faz, quem está no esporte sabe disso, e a gente está trabalhando em cima dessas duas coisas, acho que vivenciar o dia a dia, saber que praticamente em 90 dias decide, né, e as coisas estão muito perto, próxima, né, o primeiro que é hoje pode ser o sexto daqui a uma semana, e o jogo jogado por uma é muito parecido com o outro, então esses fatores vão ser, acho que, determinantes, claro, associado ao trabalho de cada um, a competência de cada um, mas a equipe está inteira aí, no perder jogador, a equipe está envolvida com a causa, vivenciando aquele momento, e o Pato vai trabalhar em cima disso, a gente vai trabalhar em cima disso, é uma coisa que eu acredito, também no trabalho do dia a dia de cada um, né, mas o Pato, como é característica da equipe que a gente está à frente, é uma equipe que, se ainda não conseguimos fazer isso, né, é muito, eu acho que em função, como eu estou te falando, alterna muito, mas a minha briga maior é para ter uma equipe competitiva, uma equipe que briga pela bola, que o jogo não pode ser o jogo de pingue-pongue com o Lacerda e o Renan jogando, tem que ser com os dois campeões do mundo ali, que a velocidade, eu vejo assim, tem que ter, não é só correr que ganha o jogo, mas a gente tem que, né, o adversário para envolver a gente tem que estar correndo, tem que estar botando velocidade, a gente para envolver eles também nesse sentido, né, marcação, se a gente puder ter, a marcação sempre ativa na primeira linha, vamos botar a equipe deles para eles querem envolver a gente, eles têm que correr, sair do lugar. Então é mais ou menos essa equipe que a gente está trabalhando e lutando, para que a gente tenha nessa reta final, e esse envolvimento com eles também pelo processo de decisão, que eu acho que é muito importante para o Atlético. Beleza, obrigado Lacerda, obrigado por todas as respostas, né, nós estamos já caminhando para a parte final, e agora eu peço, deixo aberto, né, para você deixar a sua mensagem final, né, o seu comentário para o torcedor, principalmente o Pato Branco, mas para todos os adeptos do Brasil, nós temos mais perguntas aí, Renan? Vamos ver se tem mais algumas então, a gente vai caminhando aqui, peraí. Ah, tem os comentários, então vamos lá mandar um abraço então para quem está acompanhando a gente aqui, Giovanni Geron, nosso colaborador aí do Pato, ajuda bastante a gente, está sempre acompanhando as páginas da Liga, do Pato. Reginaldo Silva, esse tem meu respeito e admiração. Priscila Cortese, Lacerda fez e faz a diferença no nosso Pato Futsal, sabe muito. Ademir Ferreira, Lacerda, baita treinador, mesmo com a maioria do elenco machucado, está fazendo bonito. Parabéns, torcida vai estar junto nessa reta final da classificação. Gia Pereira, esse é monstro, um baita treinador, fera demais. Leandro Ferronato, Lacerda é um monstro de treinador, esse faz a diferença. Roselaine, boa tarde, grande treinador, né, enfim, vários comentários. Sidney Silva, parabéns, Lacerda, você é um grande treinador. Antônio Ferreira, né, Lacerda é um grande treinador também. Então, dá para ver a torcida como gosta do Lacerda, né. Então, como eu falei, deixa aberto você fazer esse comentário, agradecer a esse carinho, né, do pessoal que te acompanha, que torce por você e pelo Pato Futsal. Então, a palavra é sua. Agradecer, como eu sempre falava, a oportunidade de ter voltado ou ter trabalhado as portas abertas, a gente deixou no Pato, né, e as conquistas, como eu falo, ratificam aquilo que a gente faz no dia a dia do trabalho, mas é só conseguida, né, através da, em função muito do, do que é feito no dia a dia por todos nós, né. Eu deixo, como eu falo assim, é importante o cara que cuida da roupa, é importante o fisioterapeuta, preparador físico e o atleta acreditar em quem comanda eles, né. É importante a diretoria que está acima da gente, é contratar o profissional e deixar o profissional, eu sempre falo que às vezes tem gente que é acima de nós que não é do esporte, né. E, infelizmente, o empate, a gente está conseguindo administrar esse sentido de dar liberdade para o cara ir e vir, que eu acho que não adianta se tu contratou o físico, contratou o médico ou roupeiro, o cara tem que, até que tu acha que é bom para o clube, tem que deixar de trabalhar, desenvolver o seu potencial, se não está bom, tem o dia do juiz final para te trocar, enfim. E a gente só tem a agradecer, eu acho que eu sempre falo assim, aqui a atmosfera, o lavado fala em DNA, mas a atmosfera é de quem quer ganhar, né. Eu sempre falo que a gente trabalha em função de dar valor ao dia que está começando, de a gente poder participar desse dia e tem que fazer como se fosse o último dia, o melhor dia, dar valor ao minuto da vida, né, que eu acho que a gente tem que sempre enaltecer isso e eu sempre agradeço, agradeço mesmo por ter tido a oportunidade de voltar para Pato Branco, né, ter, sempre ganha, é tudo mais fácil, acontece as coisas mais fáceis, mas eu me sinto, como diz assim, eu me sinto amado, né, envolvimento com derrota vai ter, né, mas assim, há um carinho muito grande, né, o meu jeito é assim, felizmente, não é só aqui, também outras, eu sempre falo, quem faz o local é quem chega, aqui já tem uma cultura e, felizmente, a gente conseguiu, né, ter essa sinergia, né, de viver bem, associado a isso, os ganhos é importante, e eu só tenho, no mesmo momento, como eu falei, agradecer a oportunidade de Pato Branco me dando de voltar, né, a participar, à frente do grupo aí, e mais nada disso acontece, eu sempre falo, os artistas da bola, o principal, e hoje, é uma coisa que eu dou conotação assim, não é uma crítica, não é um comentário meu que eu falo, não é ser saudosista, não, eu acho que o jogador é a peça fundamental no esporte, né, pode ser o handebol, o basquete, o futebol, a partir do momento que é o time do Lacerda, tem coisa errada aí, o jogo é mal jogado, então o jogador, eu falo para eles, o cara é que tem que jogar, a gente é uma peça muito importante, tem que dar o trabalho tático, tem que dar tudo, mas, como dizem antes, o artista ou o atleta, o atleta tem que, e a gente tem que fazer eles começarem a ter responsabilidade sobre isso, sobre o jogo, né, sobre ele se envolver com a causa, porque a gente foi criado assim, o nosso meio, nos anos 70, 80, né, ninguém sabia quem era o boneco que estava lá no banco lá, agora, cada um do atleta que se jogava do primeiro, do goleiro ao ponto esquerdo, o cara sabia, prova mais do que nunca que tecnicamente o jogo em si era bom, então, estou ressaltando isso, agradecer mesmo a oportunidade do Pato, né, e a gente não ganhou nada ainda, né, a gente tem aí uma batalha grande, com grandes adversários também, todo mundo investindo aí, eu acho que só quem ganha é a Liga Nacional. Com certeza, obrigado, Lacerda, obrigado a todos vocês que nos acompanharam, né, agradecer a toda a equipe da Liga, o Ricardo, o Renan, enfim, todo mundo que contribui, né, para a gente poder, abrindo esse espaço aqui para o Pato Futsal, para a gente falar um pouquinho do Pato também, na página da Liga, né, então, Lacerda, obrigado novamente, sucesso, né, nessa nossa caminhada, ainda em 2019, e estamos juntos, até a próxima gente, valeu, abraço. Tchau, tchau.